Quando Pedro estava totalmente dentro do quarto, ele sentiu uma mão em seu ombro e deu um grito. Mas para sua surpresa, era seu pai que disse o que ele estava fazendo, desobedecendo, indo na porta que ele falou que não era para ir. Pedro disse que a porta havia destrancado sozinha. Desta vez, seu pai acreditou, porque a chave da porta estava muito bem guardada. Então, de repente, a porta fechou com Pedro dentro do quarto, que seu pai ficou desesperado e tentou arrombar a porta, mas nada acontecia. E nesse momento, a mesma figura que Pedro havia visto, saiu do espelho e tentou puxar Pedro para dentro. A mãe de Pedro acordou assustada com os gritos do marido e foi ver o que estava acontecendo. Seu marido disse que Pedro estava preso e que estava sendo puxado por alguma coisa. Nessa hora, a mãe de Pedro pediu para que seu marido começasse a orar com ela. Os dois começaram a rezar o Pai Nosso bem alto, até que algo luminoso pareceu destrancar a porta. O pai de Pedro viu aquela coisa puxando seu filho e agarrou Pedro e conseguiu libertá-lo. A criatura retornou para dentro do espelho. O pai de Pedro, então, jogou o espelho com força no chão, que se despedaçou em centenas de cacos. E uma sombra negra pareceu sair do espelho. Hoje, atualmente, a família de Pedro continua morando na casa. Nunca mais aconteceu nada naquele quarto, mas eles preferem deixá-lo trancado. Mas uma lição Pedro levou de nunca mais desobedecer seus pais e ignorar seus conselhos. Se inscreva, se inscreva, compartilhe. Se inscreva, se inscreva, compartilhe. Se inscreva, se inscreva, compartilhe. Curtar, curta, curtar curti.